Eu tenho certeza que você, apaixonado por futebol, que ama, que torce, que sofre, vai se identificar com esse vídeo. Fala galera, tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Olha galera, eu não sei vocês, eu não sei vocês, arrisco em dizer que para os mais apaixonados, sim, não sei se isso acontece com vocês, mas comigo acontece muito. Cara, o Grêmio molda o meu humor completamente, é um negócio surreal. A minha semana começa bem ou mal por causa do Grêmio. Se o Grêmio ganha no final de semana, tá tudo lindo, maravilhoso, vamos chegar bem no trabalho no dia seguinte. Agora, se perde, cara, se perde é um negócio, assim, assustador. E isso afetava até mesmo os meus relacionamentos. Eu agora sou uma pessoa solteira, mas quando eu namorava, era difícil controlar a minha mudança de humor, sabe? Se o Grêmio perdeu naquele final de semana, eu tive que me controlar muito para não estragar o final de semana inteiro de um namoro, sabe? Era bem complicado mesmo. E marcar qualquer coisa com um amigo depois de uma derrota do Grêmio era uma péssima escolha. Hum, acho que eu vou pedir esse café tricolor. O que que tu acha? Tu ia pedir alguma vez? Parece ser bom. Quer que? Quer que? Quer que? Cara, é inacreditável que aquela bicicleta do André não tenha trava. É inacreditável. Se chega a perder um grenal, então, o dia seguinte do trabalho é quase que uma cena de tropa de elite. Tem um logo aqui. Sim. E aí é o que tu escreve. Bota uns coisinhos, não? Diz pra ele não falar comigo. Diz pra ele não. Eu já falei pra não falar comigo. Não é pra falar comigo hoje. Eu não quero falar comigo. E olha, eu comecei a fazer terapia há pouco tempo pra falar sobre coisas da vida e tudo mais. E eu juro pra vocês que eu tô começando a pensar seriamente em falar sobre o Grêmio na terapia. Mas o que te aflige? Cara, o Grêmio, ele molda o meu amor. Se eu tô feliz é porque o Grêmio ganhou. Se eu tô triste é porque o Grêmio perdeu. E às vezes eu começo a controlar a minha vida. Como se ela fosse um jogo do Grêmio. Sabe? Tá tudo dando certo. Tudo dando certo. A classificação tá encaminhada pra final da Libertadores. Mas aí eu me despeço pelas mãos. É como se entrasse o Bressan na partida, sabe? Entrou o Bressan. Fudeu tudo. Fudeu tudo. E o Grêmio, ele simplesmente controla as minhas atitudes. Ele controla, sabe? A minha semana só começa bem se o Grêmio ganhar no domingo. Se o Grêmio perder no domingo, a minha semana faz assim, ó. Eu não sei o que fazer. Eu não sei se isso é normal. Eu não sei o que fazer. Mas tu já tentou trocar de time? Mas aí também tem o lado positivo. O lado positivo das coisas, né? Quando ganha lindamente, quando ganha nos pênaltis, na final de campeonato, quando ganha no rival, quando classifica, cara, o meu humor é de abraçar de os conhecidos na rua. É óbvio que essas mudanças de humor acontecem muito porque a gente é apaixonado, cara. Futebol mexe com a paixão da gente. Mas às vezes também pode nos prejudicar. Já aconteceu de eu acabar não perdendo uma amizade, mas me desgastando com algumas pessoas por causa do futebol. Ou também acabo se identificando com outras pessoas por causa do futebol. E isso é normal. Mas já passamos por coisas muito piores, né? Hoje em dia o gremista tá feliz da vida, né? Nos últimos anos a gente tá feliz da vida abraçando pessoas na rua. Mas antes de 2016 o negócio era bem tenso. Isso acontece muito comigo. Agora eu quero saber se acontece com você também. Como é que o Grêmio influencia na sua vida? É óbvio que isso é uma brincadeira muito exagerada, mas eu confesso pra vocês que o Grêmio realmente molda o meu humor. Comenta aqui embaixo, não esquece de dar like nesse vídeo, se inscrever no canal e ó, beijo pra vocês. Até a próxima semana. E aí E aí E aí Tchau, tchau.